Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Bom, esse vídeo aqui especificamente é um dos nossos recortes de transmissão, que a gente faz todos os dias aqui dentro do canal. E é por isso que eu vou pedir pra primeiro que você deixe o like nesse vídeo, isso favorece demais a nossa entrega de conteúdo pra outras pessoas. Se inscreva no nosso canal e, claro, ativa o sininho das notificações pra que você fique por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal. Aqui do meu lado também tem um QR Code ou no link fixado na descrição pra você ter acesso ao nosso canal do Telegram. Lá eu compartilho dicas exclusivas, análises que muitas vezes eu nem trago aqui pra dentro do canal e também algumas entradas que eu acabo fazendo de curto prazo dentro do mundo cripto. Então, se quiser ficar por dentro de tudo, vem pro nosso canal do Telegram. E é claro que antes de passar toda a informação, preciso deixar aqui nossa advertência de responsabilidade e dizer que o nosso maior objetivo é te entregar conteúdo, te entregar informação. Por isso, antes de considerar qualquer compra ou venda, faça sempre o seu próprio estudo. Felipe, você acha que é possível o Matic bater topo histórico mesmo no B-Marketing? Eu vou fazer essa pergunta pra vocês. Vocês acham que a Matic pode bater o topo histórico dentro do B-Marketing? Já respondendo, é impossível algum ativo bater seu próprio topo histórico no B-Marketing, falando de qualquer outro protocolo. Não, acontece muitas vezes de muitos ativos dentro do B-Marketing ter alguma coisa que ele, aquele protocolo especificamente, foi lá e bateu seu próprio topo histórico. Acontece no próprio B-Marketing um ativo ser lançado e ele trazer um comportamento extraordinário. Relembro, GMT, Green Metaverse Token. Quando foi lançado o protocolo da Steppen, ela foi lançada em o B-Marketing. A AppCoin também foi lançada em o B-Marketing e foram ativos que trouxeram valorizações muito interessantes. A App nem tanta comparada com o protocolo da GMT, porque a GMT saiu ali de, acho que o lançamento para o Staking, aquele protocolo, aquele modelo de lançamento, você mete um monte de BNB em Staking, em Staking lá dentro da Binance, e você vai acumulando ali créditos para o lançamento. Aí você recebe ali, foi um negócio de um centavo e tarará que foi lançado. E o ativo chegou a uma valorização de 4 dólares. Acredito que foi o protocolo que mais se valorizou em 2022, foi GMT. Então quer dizer que o ativo não pode ter um comportamento expressivo dentro do B-Marketing? Pode sim. Sobre a Matic especificamente, coisas que nós precisamos considerar. Parceria com o Meta, com o Facebook, na verdade com o Instagram, o Instagram vai utilizar algumas diversas redes. Algumas diversas redes serão utilizadas pelo Instagram. Só que o que nós precisamos observar é que ela vai ser a rede que vai mintar, vender e comprar NFTs no Instagram. Outro ponto importante, o Reddit também está utilizando a blockchain da Matic e agora há pouco o JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, que inclusive é um dos bancos que mais aterroriza o universo das criptomoedas, dizendo que criptomoedas não valem nada, começou a fazer suas primeiras negociações dentro da Polygon Matic. Foi a blockchain pública que eles utilizaram. Vamos entender aqui alguns dados de mercado da Polygon neste exato momento, querendo entrar para o top 10, para a posição de mercado hoje dela, número 11, 10 bilhões, uma valorização de aproximadamente 1,16, perdão, de 3%. Recentemente trouxemos aqui alguns vídeos falando sobre possibilidade da Polygon chegar a uma valorização de 100%. Na época ela estava ali em torno dos 85 a 88 centavos. Continuo com essa perspectiva que ela poderá dobrar o seu valor de mercado no decorrer das próximas semanas, só que para isso acontecer precisamos entender também o comportamento do mercado, porque se o mercado está desabando como um todo, não quer dizer que ela não possa crescer, mas quer dizer que ela pode encontrar um pouco mais de dificuldade, como é o que nós estamos enxergando neste exato momento. Uma outra pergunta que nós precisamos entender é se a rede consegue valorizar ao ponto de entregar, perdão, se a valorização, se o crescimento da rede vai ser forte o suficiente para suportar a valorização do ativo. Como assim? Não adianta demais, não adianta de nada a rede explodir em termos de valor se a rede vai travar. E aí talvez seja um momento bem interessante para a gente observar a usabilidade de Matik, que obviamente se comporta ou se mostra como uma excelente segunda camada sobre o Ethereum. Vamos a um ponto importante antes de a gente trazer a análise técnica de Matik especificamente, é que esse protocolo, na minha visão, nós precisamos entender alguns pontos. A Ethereum tem diversos catalisadores, isso aí você já sabe, a Ethereum tem vários catalisadores dentro do mercado, como a Arbitrum, como Optimism e a Immutable X, que inclusive está levando vários projetos da Polygon para o seu rebanho, para o seu domínio, mas nós precisamos entender que dentro do desenvolvimento de todas essas redes, a Polygon é uma estrutura que tem conseguido criar um ecossistema muito, mas muito consistente. Bom, e aí nós batemos na pergunta, a presa da Matik visa ganhos de 200% com a adoção da Polygon pelo Instagram e também do JP Morgan. Eu recentemente falei sobre isso, a minha perspectiva é de 100%, mas aqui é trazido 200%. E aí fala-se em termos das parcerias de alto nível que a Polygon tem. Neste momento que foi trazido aqui o conteúdo, a Polygon era negociada em 98 centavos, então era possível ali mirar algo em torno de um crescimento para próximo de 3 dólares, por exemplo. A questão é, o Presumatic se aproximando aí em alguns comportamentos gráficos que poderiam trazer uma explosão relativamente forte para o protocolo. Só que nós temos alguns pontos que nós devemos considerar. E vamos trazer aqui rapidinho a força da Polygon em termos de adoção de NFTs. Tem mostrado aqui a mintagem de NFTs tem caído um pouco nos últimos meses e esse comportamento é completamente normal. Mas vamos entender aqui o gráfico da Matik para este exato momento e entender o comportamento dela para esse cenário de realização do mercado. Estamos analisando pelo viés semanal e olha só o semanal da Polygon. Ela continua de uma certa maneira mantendo ainda as altas que ela vem conseguindo quatro semanas seguidas, mais um mês inteiro de semanas se comportando em alta. Ou seja, para essa semana ela ainda está positiva apesar de ter chegado a patamares de 1,30 dólares já. No semanal, o que eu particularmente acredito que deve acontecer nas próximas semanas, eu diria aí algo dentro de mais um mês ainda à frente, provavelmente a gente também vai ver um cruzamento da média móvel de 20 períodos com a média móvel de 50 períodos. Se isso acontecer, gente, poderemos ver novamente ela alcançando, e aí respondendo a pergunta do Vanderlei, alcançando aí o seu próprio topo histórico. Isso poderá acontecer. Deu do ponto atual, ela precisaria ali de uma valorização de aproximadamente 150% do ponto atual, 1,16 para conseguir bater essa nova ATH. Vamos se basear como tendo o suporte ali nos 77 centavos e mirando então esse alvo, a maior resistência que a Matic precisa superar e no semanal ela não está conseguindo fazer isso é 1,23 dólar. Ela foi até 1,30 dólar duas semanas consecutivas. Mas essas duas semanas consecutivas que a Matic foi buscar esses topos, ela bate e volta no semanal na resistência de 1,23 dólar. Então, isso acaba trazendo aí uma perspectiva que o protocolo está tendo, óbvio, dificuldades aí para manter uma crescente relativamente mais forte. Baseados nisso, se a gente conseguir enxergar esse movimento dela, superar esses 1,23 dólar, podemos ver no semanal e aí dentro de 3, 4 semanas, quem sabe uma valorização para 1,85 dólar e aí bateria com as nossas análises anteriores da gente enxergar, por exemplo, a Polygon alcançando os 100% de valorização sobre ali algo em torno dos 90 centavos. Baseado também no comportamento do mercado, ela tem regiões de suportes muito importantes, para isso a gente precisa baixar o tempo gráfico e vamos trazer aqui pelo diário. Resistência dela ali em 99 centavos, então ela poderia realizar no diário até 99 centavos, a mínima que ela chegou a apresentar hoje foi uma mínima de 1 dólar e 6 centavos para quem pegou, por exemplo, quem gosta de fazer traders mais arriscados de curtíssimo prazo, teve uma oportunidade muito interessante, mas está batendo em um ponto de resistência do diário que também é um ponto interessante próximo dessa região do 1 dólar e 13 centavos. Então, precisamos acompanhar os próximos passos da Matic. No semanal, o viés apresenta uma tendência de alta. No diário, traz aí uma oscilação que está correlacionada ao que está acontecendo com a queda do mercado para este exato momento. De coração, espero que você tenha gostado desse conteúdo e agora eu vou te fazer um convite muito importante. Lá no nosso canal do Telegram, a gente vai fazer a jornada do milhão dentro da Web3, onde o nosso maior objetivo vai ser montar uma carteira focada em longo prazo somente com ativos ligados à estrutura de Web3. Todas as informações sobre esse projeto a gente vai disponibilizar lá no nosso canal do Telegram. Então, se quiser participar, mais uma vez, o link está fixado aqui na descrição ou através do QR Code. Fica também o convite para que você siga a gente nas nossas redes sociais onde você procurar arrobafiliperochatv e você vai acabar nos achando. Inclusive, no nosso Instagram a gente abre uma caixinha de perguntas todos os dias para tirar suas possíveis dúvidas. Que papai do céu te abençoe demais. Tamo junto, é só o começo, é claro. Até o nosso próximo conteúdo. Tchau.